Fala galera, aqui quem fala é o Peco, estando aqui um vídeo da série nova no canal de SimCity, junto com o moço Mike. Fala galera, aqui é o Mike Prefeito, eu vou construir cidade, feito um eleito. Eleito, eleito que eu sou a cidade, mas pelo amor de Deus, vai jogar SimCity e construir as Chumis Companies. As Chumis Companies, Chumis City, né, moço? Fala par, e eu já queria dar um aviso, por algum motivo o meu computador não consegue rodar o SimCity com um gráfico muito bom, então eu vou jogar no baixo. Então qualquer coisa meio feita que vocês verem no jogo, eu peço desculpas pra você. Vai ser só nesse episódio mesmo, e no próximo já vai estar tudo corrigido e tudo mais. Mas quem sabe até a gente não inverte, o Mike grava um episódio, eu gravo um episódio, porque funciona um pouco diferente o multiplayer do SimCity. A mesma cidade é construída por mim e por o Mike. A gente tem um estado, que eu vou mostrar pra vocês como é o estado. A gente tem uns negócios de teste aqui, eu vou criar um novo jogo aqui. E, bom, a gente tem um estado e nesse estado tem várias cidades. Eu posso cuidar de uma cidade e o Mike pode cuidar de uma outra cidade. A gente pode fazer negociações e tudo mais, esse é o co-op do SimCity que funciona. Como assim, tipo assim, moço, deixa eu explicar. Tipo, eu tenho uma delegacia de polícia, eu posso mandar umas viaturas pra ajudar o PEC, caminhão de bombeiro. Quando posso construir, tipo, um sistema de esgoto também, né, moço? Pode ajudar, fornecimento de água. De materiais, de construção, qualquer coisa que seja. A gente pode até compartilhar com cidadões. Cidadões ou cidadões entre cidades. Ou seja, é algo bem interessante. Mas antes da gente começar a moço, a gente tem que construir a região. Que região a chumiceira vai nascer, moço? Porque a região que a chumiceira... Vou até bater na mesa da verdade pra dar até um cinto da vida. Bati. Vou fazer uma musiquinha na mesa da verdade, ó. Mesa da verdade, ela só diz somente a verdade. A mesa da verdade. Ah, moço, moço. Vou parar porque esse aqui tá meio doido. Hoje eu tô doido, hoje eu tô doido, tô doido. Quem tá doido, fala que tá doido nos comentários. Quem tá doido, fala que tá doido. E também tem que falar qual que vai ser o nome da cidade. Porque o estado vai se chamar chumiceira. E os cidades, vocês têm que dar os nomes, moço. Agora a gente tem que escolher um estado, moço. Eles escolhem, comenta aí nos comentários. Tipo assim, cidade do PEC, dois pontos, eles colocam o nome. Eles colocam embaixo, cidade do Mike, você coloca outro nome. Daí que a gente mais gostar, mais gotar, a gente meio que coloca. Gotar? E não, eu falo, quem falou também. Vai ser meio que... Vai, ó, o Pananã falou com a cidade, né? Vai ser um trem bonito. Moço, já achei um trem bonito pra nós construir o nome da... O nome não, achei um sírio. Ó o nome da região. Mato Verde. Hum... Um Mato Verde? Ai, meu coração chegou até a piscar. Era um mato e amarelo. Brinca, moço, convida eu pra essa região. Ah, eu vou criar a hora. O nome da região, Chumicite. Chumicite. Eu vou deixar privada, porque eu vou ter que convidar você, moço. Ninguém vai poder entrar não, só nós. Eu não vou deixar no sandbox, que facilita muito o jogo. A gente vai jogar normalmente, a gente vai ter que fazer a nossa cidade prosperar por nós mesmos. E agora eu vou ter que escolher um terreno. Hum, moço, tem terreno pra acabar, bá. Cê quer no meio do matão? Cê quer no meio do mato? Não, mas esse é o mais prefeito. Ah, pode ser, moço. No meio do matão, eu vou escolher esse aqui, então. Reivindicar. Reivindica esse terreno que tem até vento. É, galera. Vou chamar um amigo. Chame amigos. Pera aí. Jubei. Jubei pro senhor. Uma foto bonita, cê viu? Dá pra ver a foto aí, moço? Tô meio bonito nessa foto. Tô vendo, moço, tá de lado. Cê aceitou o convite? Hum... Não surgiu, não. Perdoou. Aí, então o Mike tá entrando, moço. E agora eu tô entrando na cidade. Por padrão, né? Entrou? Entrando, tô entrando. Tá entrando, então. Tá carregando. Tá cargando, cargando, cargando. Por padrão, a cidade não vai ter nome, né? Oi? Por causa do seu lado? Então, cê vai ficar praticamente perto de mim. Pega um lugar perto de mim. Pra ficar, pra eu olhar pra cê. Pra eu olhar pra cê e acenar. E acenar o CV. Olha que tempo. Cargão. Transporte marítimo. Minério. Aí, moço, chega. Um petróleo. Já chegou. Agora, ó. Essa aqui é a minha região. Minha região. Lembra como eu falei? Os gráficos são um pouco feios. O jogo não é assim. O jogo fica mais bonito. Mas meio que o jogo é doido. Meio que é doido no meu PC. Moço, onde cê vai escolher a sua região pra cê morar? Porque eu vou ficar... Cara, o terreno que eu escolhi é meio pequeno. Mas a gente pode construir um amul do lado de cidades. No caso, ó. Se eu mudar pra... Seu lado vai ficar esse lagã que tem? O lagã? Meio do lado? Do lado desse lagã, hein? Pode ser. Então, a Floresta de Fígaro, cê vai ficar... É, a Floresta de Fígaro. Que, ah, cê adivinhou? Ah, é o que eu tô vendo aqui do lado, ó. Que no modo da região... Tipo, divisão de região, a gente pode ver. Todos esses quadrados são lugares onde a gente pode construir cidades. No caso, eu e o Mike podemos construir quantas cidades a gente quiser ali. A gente não precisa necessariamente ter uma só. E esses outros aqui são grandes obras. Que pode ser, sei lá, aeroportos internacionais, bases de lançamentos de nave espacial. Eu não sei, sabe? Cada região tem uma grande obra. Oi? Posso ir pra lua, moço? Posso ir pra lua? Não, eu acho que só tem quatro. Tipo, quatro padrão que em toda... Em toda grande obra tem. Que é arqueologia, centro espacial, aeroporto internacional e usina solar. São só esses, pelo menos, que eu vi, moço. Ó, seu nome aqui. Sô meio que um nome... Um nome aqui, protetor da natureza. Só usarei negócio meio que natural pra natureza. Ah, moço, então tá certinho. Tá certinho. E agora a gente vai ter que começar a construção da natureza. Não sei se... Não sei se... Não sei se eu vou ser muito... Protetor da natureza não. Aqui tem muito carvan. E quando tem muito carvan, eu vou ter que queimar pra produzir energia. Não, moço, eu vou começar aqui. Eu vou já começar. Moço, a gente tem que pensar a construção da cidade, moço. Já pensando no futuro. Porque isso aqui, ó... Até bater na mesa da verdade pra centralizar de novo. Isso aqui vai ser o trem mais famoso. Moço, o Lula vai vir morar aqui. Pronto, fala aí. Fala aí, porque eu não queria falar você. Não, você já conversou comigo agora, hein? Falou assim, ó... Ó, ó, ó... Ô, Mike, se você quiser arrumar um terreno pra nós lá, ó... É nem isso, meio que... Quiser arrumar um terreno pra nós lá. Pô, se você quiser arrumar um terreno pra nós lá. Pô, se você quiser arrumar uma estratégia é o seu triguinho. Ah. Hum, pera aí. É de meia de densidade que nós faz primeiro, né? É, eu vou fazer uma avenida bem principal aqui agora, virando um pouco pra esquerda, sei lá, fazendo alguma curva. Eu vou fazer retona. Retã. Retona? É. Eu vou fazer retona também. Eu não vou poder gastar muito. Deixa eu ver pra aquele lado. Eu vou desativar aqui a curva, vou fazer linha reta. Tipo, eu vou deixar uma área, especialmente industrial, tá ligado? Uma área, tipo... Uma área pra indústria e outra área pra cidade e comércio. Cidade e comércio. É, modadores e comércio. Na par. Bem que falei errado, tô meio doido. Você tá doido. Eu vou fazer, acho que a mesma coisa. Eu vou construir uma rua de densidade média, ó. Ele já tá dessas linhas pontilhadas pra ajudar você a construir. Eu acho que eu vou fazer, primeiramente, bem pequeno aqui, só pra poder lotear aqui. E o povo vai ficar doido. O povo vai ficar doido. Aí, já fica. Vai ficar meio feliz. Também é o povo? O povo vai ficar doido, vai ficar... Moço, vai ser um trem meio doido. Até o povo não vai ficar doido. O povo vai falar, que é, tô doido. Vai ser um trem meio feio. Tá vendo? Eu acho que eu vou fazer uma avenida vindo até, tipo, varando, assim, o terreno inteiro, moço. Vai ficar mais bonito. Tenha uma noção. Vou fazer pra cá. Depois você vem mais tarde, você vem cá ver a minha região. Eu vou ir ver. Quando eu estiver meio prosperando. Vou fazer até o máximo aqui onde deu. Vou fazer até aqui mesmo, ó. Então, aqui vai ser... Então, essa aqui vai ser a avenida principal da minha cidade, moço. Deixa eu te dar uma olhada como que tá a sua cidade. Aqui, ó. O Mike tá aqui, ó. Tudo mais. O ruim que demora um tempo pra atualizar. Tipo, ele tem um delay, moço. O Mike deve estar com rua aqui e aqui ele já não mostra, tipo, mostra como se ele não estivesse com rua. Então, eu tenho alguns minutos aí de delay até ele, tipo, aparecer algo que ele fez. No final do episódio, a gente dá uma bisoiada, moço. Eu já vou construir aqui uma roda de tera, de tera, lá no cantinho, pra fazer a minha usina, usina. Você é meio doido? Sou meio doido. Porque aí eu vou fazer um... Eu sou um cara que ama a natureza, moço. Eu vou fazer uma usina hidrelétrica. Hidrelétrica. Brinks. Fazer uma usina eólica. Cara, moço, você é uma usina eólica. Sou doido. Fazer energia movida, sei lá, moço. Petróleo. Brinks. Que cara é da petróleo. Eu vou fazer agora uma bomba d'água. Onde tá o lugar mais azul escuro, é onde, tipo, pode construir mais, que fica mais bonito. Hum, só tem esse lugar, só região. Hum, vou construir aqui, então. Aí. Sua estrada tá caro demais. Tô dando conta, não. Se você não... Não. Ah, moço, tomei doido. Tomei doido. Tô construindo tudo aqui. Aí, já construímos a residencial. Três. Tem que fazer uma industrial também, né, moço? Meio que verdade. A gente já poderia pensar agora, moço. Pra ficar mais interessante. A sua cidade vai ser mais industrial, comercial, residencial. E daí eu faço a minha mais industrial, sabe? Pra gente ficar meio que balanceado. Já que a nossa cidade é praticamente do lado da outra. Do lado. Ah, moço, vou fazer meio que um balanceamento. Só que não especificamente um senhor. Credo. Credo. Frasho bonita que você falou. Ah, moço, meu nome é... Sabe com quem que eu tive aula de administração de cidade? Com o Lula. Não. Com o próprio? Com o próprio Luiz Inácio Lula. Você é meio doido. Moço, aqui? Que? Sou doido. Já tá construindo as casas já, as comer. Aqui também. Ó o povo tudo feliz, gritando a chambão, ué. Ah, vou aumentar a velocidade do tempo, senão eu vou ficar meio doido. Ai, eu tô perdendo dinheiro. Também. Tô perdendo dinheiro. Vou fazer, deixa eu pensar. Fazer mais rua pra cá, porque é doido. Vou construir um parque, já. O povo tem que... A cidade vai começar com um parque. Hum, minha rua... Ai, minha rua ficou torta. Como que eu faço uma rua torta dessa? Ah, vou fazer torta porque eu sou doido. Fazer torta porque eu sou doido, moço. Fazer torta porque eu tô doido. Credo. Você tá meio doida, KB? Tô. Agora eu vou fazer lugar pro povo trabalhar, porque o povo tem que trabalhar. Moço, posso fazer a Groove Strat? Pode. Credo, você vai conseguir fazer Groove Strat? Arroa do GTA. Querido. Ih, já tem um aviso aqui de informação pra mim. O que você vai fazer? Construímos canais sobre o sistema de estradas da cidade. Você não precisará se preocupar em fazer isso. Você é o prefeito. Hum, esse cara me respeita. Enquanto houver água no solo, continuaremos fornecendo água aos seus sims. Enquanto o solo estiver úmido, não teremos problema. Fique de olho na poluição do solo perto da caixa de água. Se os canais receberem muita poluição, seus sims ficarão doentes. Credo, quero que meu povo fique doente não. Hum, moço, já tá conseguindo tudo. Já tá conseguindo até. O bar do Tony tá aqui. O posto de gasolina do seu José Mar tá aqui. Meu tio tá morando aqui já. Deixa eu ver. Quem tá morando na sua casa? Come e jogue. Tem um açougue dentro. Penaco. Posto do Guizão. Guaraná, Peluno. Um tá precisando de energia. Esquece. Tinha energia, povo. Perdoa. Credo, eu tô trabalhando com dois megawatts aqui. Deixa eu ver. Aqui tem, tipo, o SimCity tem vários gráficos. A gente tem que se manter positivo. Ou seja, o dinheiro que a gente gasta com educação, energia, água, bombeiros, sabe? Aquelas coisas que são, tipo, coisas públicas. A gente tem que ganhar com impostos de diversos, tipo, da classe, tipo, renda comercial, residencial, industrial. Ou seja, a gente tem que ficar no positivo, né, moço? No caso, eu tô aqui. Tô com mais de 414. Verdade. Eu tô vendo a energia fluir aqui sobre a minha cidade. Hum, eles pediu pra construir a sala de jogos. Não vou construir agora não, porque, tipo, atrai muito crime, cara. Quando a gente constrói em cassino, essas coisas. Então não é bom pro início, né, moço? Não. Credo, você quer construir a mina de minério. Credo, é porque a sua cidade, acho que ela é bem... Com o que eu posso falar, né? Ela tem mais minério. Mas o ponto tá falando que tem energia, não? Tem energia, sim. Eu vou... Se eu quiser, eu posso dar um pouco de energia pra você, apesar de eu tá sofrendo um pouco por 2 megau... É, não dá, não dá, não, senão eu dou a pro senhor. Ó, eu vou fazer uma rua, porque eles já deixaram aqui eu poder construir a Câmara Municipal do Prefeito. O ruim é que isso aqui atrai muito público, então eu tenho que fazer um lugar bem bom, sabe, moço? Faz o seu também. Porque ele atrai muita gente, tipo, pra morar perto da sua casa. Gente rica, gente que tem poder, que tem a presença. Gente que tem o cash. Isso, moço, perda. Isso mesmo, certinho, isso aí mesmo, certinho. Deixa eu ver, deixa eu vá. Pô, já tá feliz, é o pô, tá com a casa pão. Você tá fazendo um churrasco aí, moço? Você já abriu um churrasco aí nessa casa? Credo, tem um edifício abandonado aqui, pras energias elétricas, credo. Aí, moço, meu sim, tá todo mundo feliz, tá todo mundo feliz. Tá até no churrasco aqui na casa do seu Gilmar, tô vendo aqui. Tá até no churrasco também, ó. Credo. A Marisol Barros veio pra churrasqueirinha. Moço, agora eu dei um upgrade. Oi? A Marisol Barros é a moeda do Rafinha Barros. Nossa, que piada ruim. Merdeiro. E, moço, eu dei upgrade e agora eu posso dar um nome pra minha cidade. Mas já que vocês vão decidir nos comentários, vocês colocam o nome aí que eu acabo colocando. Credo, agora o povo tá comentando. Vou ver o povo tá comentando. Ah, olha quanta coisa bacana que eu posso comprar. Simões são a parte vital. Oi? Já prefeitou, eu sei. Não, amor, já construí já também. Hum, falta trabalhador. Deixa eu ver. Vou construir mais coisa, é... Mais comércio, também que pouco. Eu também, o cara tá reclamando aqui, tá batendo em mim. Já tá... Tá reclamando, já? Já, o povo só reclama na cidade. É, esse povo é doido na cabeça, ele tá bonito. Né, ele tá reclamando. Os hidrelétricos é bonitos, porra. Acho que o novo Zinho, é, olha que dá um certo charme na cidade. O povo tá doido. Dá charme ou não? Se eu sei não, velho. Também não, vamos ver. Treco feio lá no fundo, não dá não. Fluxo de água contínua aqui, sem problemas. Obrigado. Ó, o cara, o cara é esperto. Fluxo de água contínua. Querido, estou fazendo o seu prato favorito. Lhama para o jantar. É, o povo quer fazer cozinhar lhama. Eu não permito. Não permito esse cozinhar lhama. Não sei se não, moço. Também não, moço. Eu sou meio doido. Com esse negócio de lhama, eu sou meio que... Querido, esse lugar que eu sou melhor. Bem que prevenindo. Eu vou fazer mais trabalhador, porque eles estão reclamando que tem pouco. Eu vou aumentar mais o loja, então, de trabalhadores aqui. E eu também tenho que já fazer o sistema de esgoto, moço. Porque o povo já tá gritando comigo, já tá falando assim... Ê, tô cagando no mato. Essas boças... Ah, moço, deixa o povo cagando no mato, aí. Você caga no mato até hoje, né, moço? Você mora na roça, você caga no mato, perdoa. Ah, moço. Pegou uma folha de bananeira, já era. Brinde! Ai, nossa. Eu não acredito que você falou um trem desse. Tô brincando, moço. A janela do meu quarto chegou até a abrir aqui. Tô brincando, você sabe que eu sou brincahão. Eu sei, moço. Lá par. Já tô, ó. Eu não tenho dinheiro agora pra fazer o sistema de esgoto. Eu acho que eu vou ter que deixar aqui, ó. Então, o meu já tá tudo no certo, ó, moço. Já tem aqui a avenida aqui. Deixa eu dar uma... Eu vou dar uma olhada na nossa cidade, ó. Já tem também a zona industrial feita na rua de terra, ó. O povo tá trabalhando, tá trabalhando feliz. Rui, rabugento, conserto de máquina. Que é? Tô vendo meu tio aqui dentro. Que é? Meu tio? Não é meu tio? O povo até é doido. Que é isso? Fábrica de esmalte, não tem onde enviar a remessa. Que é? Como não tem onde enviar a remessa? Então, pra enviar a remessa, moço, embaixo ali do negócio de visão da cidade, tem um escudo, que é a especialização da cidade. Você pode especializar ela em comércio. Daí, no caso, você pode construir, é... Aqui, ó, um armazém comercial. Que é onde as remessas vão ser guardadas e podem ser exportadas, importadas e tudo mais. Você é especializado? Eu posso ser especializado em... Comércio? Ou mineração? Mineração? Pode. Eu sou em comércio e eu atraio público pra cá. Tranquilo. Boa, boa, boa. A gente pode fazer isso. Eu vou visitar essa cidade, moço. Vou abraçar você. Posso abraçar? Então, é. É, tá indo. Pode. Tô indo. Falou essa de figaro. Minha de carvão e tem uma mina de minério. Qual que é o melhor? Vou pegar a mina de carvão primeiro, né? É, é, é. Pega a mais barata. Daí, com o tempo, você vai dando o grade. Mas é o mesmo preço. É o mesmo preço. Cara, tô visitando... Qualquer diferença? Cidade bonita? Credo. Cê vê, moço? Tô vendo. Cidade bonita. Moço, você tá fazendo isso industrial muito perto das casas. Você até é doido. Tá não, tá longe. Olha aqui, onde tá? Tá meio... Tá meio... Meio... Meio problema, não? Moço, olha o... Peraí, agora eu vou mostrar o negócio de carvão. De carvão? O negócio é o lugar mais escuro, né? Não, de... O lugar mais escuro que é, né? Deixa eu ver aqui como que é na densidade da sua cidade. Porque eu posso... Eu posso visitar a cidade do Mike, posso ver quanto ele tem de look e tudo mais, mas eu não posso mexer. Ah, moço, ainda bem. Senão você ia arrebentar a minha cidade. Brinks! Credo. Eu não sei como que vê no gráfico aqui. Estranho. Eu não sei analisar o gráfico. Talvez não apareça pra mim. Ah, é aqui. Aí. É, moço. Credo. Em cima da zona industrial que você fez, tem negócio de carvão. Você meio que... Meio que cometeu um trem. Ah, mas também tem bastante minério pra lá e pra cá. É. Ah, moço, sua cidade é bonita. Eu vou voltar pra minha. Posso voltar? Sua cidade é... Se quiser visitar a minha, a Clolina... Clolina Traviata. Moço, é o nome de um deus. Um deus grego morava aqui. Clolina Traviata. É, moço. Você nunca ouviu falar do deus Traviata? Mike, não. Perdoa. Ah, moço. Pelo amor de Deus. É meu tio. Como que você nunca falou do meu tio? Meu tio, não? O quê? Meu tio, meio irmão? Meu irmão, meio que... Meio doido. Deixa eu ver o que a gente pode agora fazer, moço. Acho que agora é só esperar a cidade crescer um pouco e eu já... Jamba. Já. Já bababa. Hum, lapar. Ah, eu não tenho Silomões insuficientes. Falta de trabalhar. Silomões é o mesmo dinheiro do The Sims, é não? Sim, é o mesmo dinheiro. É porque, tipo, The Sims e The Sims é o mesmo universo pela Maxis, né? Que é em Maxis. Eu não sei se... Eu nunca soube como fala. É, é Maxis. Oi? Maxis. Que é? Maxis. 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 Eu sei que aqui é trabalho. Também eu não sei muito bem como que se pronuncia. Perdoa, Maxis. Perdoa eu. Eu vou aumentar a velocidade agora pra gente ganhar dinheiro. Eu tô com... Né? Eu tô gastando muito dinheiro. Moço, me perdoa. Você perdoa o dinheiro que eu tô gastando? Tá, tudo que eu tô gastando. Ah, não. Eu fiz uma rua torta. Mas, pelo amor de Deus, essa rua torta me persegue. Não, não, não. Me recuso. Me recuso ter rua torta na minha cidade. Você recuso? Me recuso. Aí, eu fiz essa rua onda bonita. Construir mais zona industrial. Aí. Agora já tô com... Já ficou de noite. Noite é mais bonito. Quero que cidade bonita de noite, moço. Ficou bonito. Ficou. Dá vontade até de virar um pixel e vir morar aqui. Já até sei que eu vou morar. Tem um trailer aqui, moço, que é muito bonito. O... oso suplicando pra bosta. Tem que limpar bosta dos povo. Ai, velho. Suplicando pra... Ai, droga. Eu também tenho que produzir ruim que é 3 mil, ainda não tem dinheiro. Tem que esperar um pouquinho. Eu tô meio pobre também. Eu também, moço. Moço, o povo é doido. O povo mora em um trailer e tem dois carros. Povo meio bobo. Deixa eu ver as carros aqui, moço. o povo meio doido aqui na minha cidade queria que mais gente mudasse pra cá credo, como você queria que mais gente mudasse pra cá, seu homem é doido o homem pensa muito alto o povo pensa alto, o povo doido deixa eu ver, já tô tentando ver como fazer ixi, já tem gente reclamando muito do esgoto o pepino em conserva tá fechado, preciso de funcionar como o alô pode ser chamado pepino em conserva, preciso de funcionar perdoa, pepino em conserva ah moço, la par ai, eu fiz sistema de esgoto já na minha cidade ai, agora todas as bolsas, o cara tá sendo sugado pra cá oh, oh, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá preciso cagar meu mapa não oi? você foi meio perto ou meio longe? nossa, eu fiz longe pra caramba eu fiz lá numa rua de terra perto, lá na zona industrial, bem longe da minha cidade já que a minha cidade vai ser industrial, tipo, eu preciso de de indústria, né, tipo, de qualquer jeito mesmo que ela seja comercial, né mas, eu vou fazer bem tipo, uma avenida só ih, quer, tem um cara que não fala comigo a água usada nos edif... ah, o cara da do esgoto a água usada nos edifícios transforma em esgoto que passa por debaixo das estradas credo, aqui na minha avenida esse jogo tá identificando que na minha avenida tá chovendo tá chovendo no jogo também quer, tá chovendo aqui também, credo nossa, nossa, nós é primo moço, eu acho que a gente mora na mesma região será? peraí, peraí, é você lá no fundo? tô vendo sua casa, tô vendo você ué, eu quero, tô vendo, moço tá vendo, tá vendo aquela casa meio meio marrom aqui? tá vendo? tá vendo a janela? só eu combino álcool ali, eu venho pra você credo, moço, eu tô com uma luneta tô vendo uma luneta, moço, tô vendo tô vendo tô vendo assim você tá meio que chique, meio que rico ah, moço, eu tô meio ricão, pra morder perdoa o povo tá pedindo um parque aqui, o povo tá gritando faça um parque, faça um parque, fica mais bom moço, a melhor coisa que você tem no The Sims é no The Sims, não, o que não é The Sims se você colocar o negócio da bosta daí as bostas vai sugando assim moço, a melhor sensação do mundo, né sensação de poder sensação do poder da sugação das bostas ué, as bostas lindas? eu sou muito triste nossa, eu sou pro cara as bostas a minha cidade tá feliz eu construí alguns parques constrói alguns parques se der uma felicidade pras pessoas mas não tem o cara falou que não tinha trabalhador agora fala que não tem compradores cara que é doido se ele tá reclamando tanto ele que vir prefeito que constrói tudo e bom pessoal o vídeo de SimCity vai ficando por aqui caso você queira uma série desse jogo é só avisar nos comentários a gente vai tentar trazer pelo menos um episódio por semana esse foi um episódio de testes mas os próximos episódios vão ser muito mais interessantes vai ter a visão do Mike ao mesmo tempo ou seja, vai ficar alternando de vez em quando pra minha visão, pra visão do Mike e tudo mais eu peço de novo desculpas pelo gráfico do jogo caso você não tenha gostado muito é por causa que meu computador disse por algum motivo não consegue rodar no máximo ou no médio enquanto grava eu não entendi muito bem o motivo mas só pra também falar pra vocês eu acabei construindo uma clínica aqui porque tinha muita gente morrendo do nada assim eu não entendi porque começou a morrer 600 milhões de pessoas por dia tipo 5 mortos na cidade com 300 habitantes é uma coisa bem alta mas até o próximo episódio pessoal e falou Uhul Uhul Legenda por Sônia Ruberti